São 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 Paulo é foda, São Paulo é foda porra, São Paulo é foda, é foda E ai soberanos, isso mesmo, eu cheguei nessa porra, depois de 800 anos após a partida, pra narrar o que todos já esperávamos que ia acontecer Afinal de contas jogamos contra os idosos, e se o jogo é contra o Santos a vitória sempre vem, volte sempre freguês É como diz o ditado, ganhar do Santos é fácil, difícil é achar torcedor pra zoar Inclusive foi exatamente por isso que demorei pra fazer esse vídeo Pois estava passando em todos os asilos de São Paulo para ver se achava algum torcedor do Santos pra zoar O São Paulo começou freneticamente no ataque, matando os idosos do coração Criando boas chances com o Lionel Pato e King Naldo Porém entretanto, o time da piada e do meu vô teve a ousadia de sair na frente do placar Bando de noia do caralho Mas em seguida o São Paulo foi novamente pro ataque pra evitar que carros fossem queimados Até que após um puta cruzamento o Lionel Pato empatou a peleja Mito demais Também conhecido como o autor do gol da final do Mundial de 2020 Tu só aqui imaginando a cara de cu das mocinhas da Europa ou saberem que podem enfrentar a gente Minutos depois O zagueirão cabaço que não pode ver uma bola que quer meter a mão KKK E o juizão marcou aquele pênalti maroto E o King Naldo bateu pra fazer o segundo Agora nós tem os dois maiores laterais do mundo na atualidade Quem precisa de Marcelo quando se tem King Naldo Real Madrid vê Passa mal Por muito pouco não fizemos o terceiro logo de cara Que de fato só foi sair após Lionel Pato Deixar o zagueirão que nem bosta no chão pra fazer essa pintura de golaço Uma lenda, um mito, o pele é branco E o Santos é tão bosta Que nós ficou com dó E resolvemos fazer um gol contra pra eles não ficarem triste E basicamente foi isso que aconteceu E vamos ficando por aqui Deixa o like E se inscreva no canal Valeu, falou I'm an animal Eating these rappers I swear I'm a cannibal About to fulfill all my dreams I'm a fiend I've been plotting and scheming This shit is obscene I rise on fleek What in the fuck is all that even me Seems like we're scared of our words is perceived But let me be straight up This shit is for me